E o destino do horizonte qualquer é Águas de Lindóia Então a gente veio curtir o final de semana aqui A gente tá no Hotel Ossicari, então a gente tirou o sábado pra curtir o hotel Tem uma super estrutura, várias atividades E amanhã a gente vai conhecer a cidade O Ossicari tem estrutura completa de lazer pra toda a família Com muitas atividades nas férias, feriadas e finais de semana São 200 mil metros quadrados com playground, piscina, brinquedoteca, quadra de tênis, sala de jogos, lago pra pesca e cinco quadros de futebol O quarto oferece conforto e serviço acolhedor e com a vista pra natureza O spa com complexos de piscina e jacuzzi baseado no estilo oriental e ainda de graça A academia é super estruturada e super bem equipada E depois de tanta atividade não podia faltar comida O restaurante é muito gostoso e com muitas opções pra você escolher E antes de voltar pra São Paulo a gente passou aqui no centro de Águas de Lindói A gente tá no marco principal que é a Praça Adhemar de Barros Gente, é muito gostoso, é um gramadão, parece um parque projetado por Burle Marx Cheio de árvore, bem arborizado Tem o pessoal andando de bike, tem o pessoal andando de pedalinho É uma paz, é uma tranquilidade, é muito gostoso E agora, é uma paz, é uma paz, é muito gostoso